Passa o perpinho, não precisa não, né? Pega, pega Manda mais um pouquinho pra entrar em forma da outra coisa Um passo depois do outro Um passo mais curto Tá Um passo mais curto Um passo mais curto Um passo mais curto Um passo mais curto É a primeira prova? É a primeira É Porque Uma mão no seu Uma mão no seu Cuidado Passo curto Posso colocar o canhão na frente Depois trago o canhão na frente Depois trago o canhão na frente Um passo mais curto Um passo mais curto Um passo mais curto